Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo só então. E ela sem dizer, de madrugada ressurgir, não acredito em que os homens, os sombrados de ressarçavam o mundo inteiro e os braços em sol. E ela sem dizer, de madrugada ressurgir, não acredito em que os homens, os sombrados de ressarçavam o mundo inteiro e os braços em sol. E ela sem dizer, de madrugada ressurgir, não acredito em que os homens, os sombrados de ressarçavam o mundo inteiro e os homens. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. 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 Amém. Todos os dias de manhã Quero renascer Amém. 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 Que alegria, gente, essa noite.